Uma das histórias mais comoventes desta quinta-feira, o avô do Fusca Vermelho. O avô do Fusca Vermelho que foi levar a neta para uma consulta médica. Esse é o avô do Fusca Vermelho. Coloca a imagem pra gente, por favor, a sequência. Repara no Fusquinha Vermelho no trânsito, ó. Ele está, esse senhor está com a filha e a neta no carro. A neta é uma criança, a filha é uma moça. E aí ele está andando, de repente ele vai fazer uma conversão. Ele vai entrar à esquerda, olha só, só que vinha uma caminhonete no sentido contrário. Ele entra à esquerda, é atingido, ele morre, a filha morre, a netinha está no hospital. Você repara de novo na imagem que o Fusca Vermelho é atingido em cheio por essa caminhonete. É Mauá, Grande São Paulo. No Fusca Vermelho, três pessoas da mesma família. O senhor, a filha e a netinha dele. A filha é a Vanessa, 43 anos. Essa moça foi arremessada pra fora do carro, morreu na hora. O pai dela, o avô da criança, é o seu José Carlos, 72 anos. Foi socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já a garotinha Cauane, de nove anos, está internada, neste momento, no hospital, lutando pela vida. Olha essa história. E pela imagem que a gente viu ali, a impressão que eu tenho é que o rapaz da caminhonete nem culpa teve, porque ele estava descendo na preferencial. Se eu estiver errado, ele até deu farol ali, achando que o Fusquinha ia parar. Então, vamos assistir a reportagem juntos, os nossos sentimentos a essa família que sofre, neste momento, a morte desse senhor e da filha dele, a netinha que perdeu o avô, a menina perdeu o avô e a mãe. Reportagem completa agora, a balança. Eu vim no hospital fazer uma consulta. A menina falou que só lembrava disso. Ela ia vir fazer a consulta e depois não lembra mais de nada. A moça morreu primeiro, depois veio ele e depois. Avenida Capitão João, bairro Guapituba Mauá, Grande São Paulo. O motorista do Fusca Vermelho dirige com calma. Ele para alguns segundos no semáforo e depois segue. Agora, observe no detalhe. O motorista diminui a velocidade e se prepara para fazer uma conversão em local proibido. Ele liga a seta e avança. Uma caminhonete preta que vem pela outra pista tenta sinalizar com o farol alto, mas não consegue frear a tempo de impedir o acidente. A caminhonete roda na via e o Fusca é jogado para cima da calçada. O acidente também é flagrado por outro ângulo. A batida é violenta. A caminhonete gira e arrasta o Fusca Vermelho. O motorista, que passava pelo local no momento do acidente, registrou as primeiras imagens da tragédia. Uma das vítimas foi jogada para fora do carro. O Fusca ficou destruído. Esse frentista viu o acidente bem na hora. Eu estava parado ali, abastecendo, e vi na hora que ele fez que o Arranger, ela veio freando lá de trás, lá da parte do mercado. Ela freou, eu olhei bem na hora que ela freou e ela veio. Só que o Fusca parou no meio da rua. Então foi na hora da batida. Ela tentou tirar a criança de trás, que a criança estava bem, e ela não vê a mãe dela, porque ela estava chamando a mãe dela. Aí nós foi e levou ela para o hospital aqui e deram atenção no hospital. No carro estavam três pessoas, José Carlos Antunes, de 72 anos, a filha dele, Vanessa Gonçalves Antunes, de 43 anos, e uma criança, Cauane, de 9 anos, neta de seu José. A família estava a caminho de uma consulta médica. O Fusca estava deste lado da avenida, aqui em Mauá, na Grande São Paulo. A placa mostra, é proibido fazer a conversão. Mesmo assim, os ocupantes do Fusca viraram aqui à esquerda. Estavam a caminho do hospital. A mulher morreu na hora. O senhor chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. E a criança está internada em estado grave. A picape vinha daquela direção. E na esquina aconteceu a batida fatal para esta família. O Fusca, ele entrou assim, ele veio assim, de repente, do nada, o cara da picape deu o farol para ele. Ele virou, ele, bem no meio do Fusca. Quando eu tenho vítima... É muito chato, né? É triste, né? O carro você compra outro, mas a vida você não. É. A mulher, de 43 anos, morreu no local. O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A criança recebeu atendimento médico e segue em observação no hospital. Na hora do resgate, ela ficou atordoada. O boletim de ocorrência foi registrado na segunda delegacia de Mauá. E o caso segue em investigação. Uma perícia foi solicitada. Eles estavam sem 5? Estava. Só a criança estava com 5. A criança, parece que nem aconteceu nada. A menininha. Ela estava só com a boca sangrando, porque acho que ela mordou a língua. Ela falou que não tinha acontecido nada, não estava sentindo dor. Mas estava bem. Eu continuo com essa impressão. Não sei se você tem a mesma impressão. Quero saber. A do Lombardi. Chega mais, Renatão. A importância de usar o cinto. Está evidente aí e não precisa ser nenhum gênio para saber. A menina estava com o cinto. Machucou só a língua. Foi levada para o hospital. Eu até achava que ela estava em uma situação mais delicada, mas não. Pelo que eu percebi, ela deve estar em observação, a menina. Mordeu a língua, mas estava com o cinto. Escapou. A mãe não estava. O avô também não. O pai da moça. Não estava porque ou não tem o hábito ou porque é um carro antigo. Agora, quando ele está com o carro ali e ele vai fazer essa entrada, quem está descendo na preferencial, a caminhonete, chega a dar farol. E eu acho que a pessoa até achou que o carro ia parar. Eu fiquei na dúvida, eu fiquei na dúvida se ele não conseguiu parar por alguma questão de freio ou se ele achou que ia conseguir passar e talvez o motor não tenha correspondido. Ele acelerou e o carro não foi. Às vezes, se você engata a primeira e o carro demora um pouquinho para dar uma saída, é um carro mais antigo. Você tem que soltar a embreagem e ir acelerando e talvez ele achou que o carro ia ganhar a velocidade e não ganhou e acabou sendo atingido. Pode ser. Estamos fazendo aqui uma especulação. A gente está vendo as imagens. Ele estava com a visão coberta. Ele está bem à direita aqui. Ele está à direita. Quem está com a visão coberta? O motorista do Volkswagen. Do Fusca? Do Fusca. Dá uma olhada para você ver. Ele está com a visão coberta porque ele vem do Calaoka. Vem vindo o carro. Ele tem o carro à frente. Os carros estão à frente. Aí, de uma hora para outra, ele resolve entrar à esquerda. E aí, estava muito em cima. Porque se tem uma distância, o carro para, Gotino. Você consegue parar. Triste demais. Está vendo como é? Ele tem... Olha a visão dele. Está coberta pelos carros que estão. E ele está à direita. De uma hora para outra, ele resolve entrar à esquerda. É. Olha aí, ó. É triste. É triste. Triste demais essa garotinha internada agora. Perdeu a mãe e perdeu o avô. Os nossos sentimentos, a família, né? E a importância, repito, usa o cinto de segurança. Uma coisa que eu queria falar para vocês que estão em casa, uma coisa que a gente não tem o hábito, Lombardi, usar o cinto de segurança atrás. Quando eu ando de aplicativo ou ando de táxi, a primeira coisa que eu faço... Então, eu não tenho esse hábito. Porque eu nunca... Dificilmente eu ando atrás no carro. Mas, de vez em quando, por exemplo, hoje eu estou sem carro. Aí, vou pegar aí um táxi, um aplicativo, o que acontece? E aí, tem motorista que você entra e fala, bota aí o cinto. Opa, legal. Aí, te lembra. Como eu estou sempre na frente, você já coloca na frente. Atrás, a gente não tem o hábito. Vamos começar a criar esse hábito. É legal isso, porque você pega aqui, quando você está dependendo do carro, você já puxa aqui e coloca aqui, quando você está atrás. É isso. Ou então, aqui. É isso. Não tem que colocar, tem que colocar o cinto.